Oi amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam ver aqui, que é vídeo de organização, barra faxina. Hoje eu vim aqui faxinar, organizar toda a comida de Helena, todo o guarda-roupinha dela. Vim assim fazer uma limpa, tirar tudo que ela não usa mais, tudo que já perdeu. Quero fazer uma faxina pesada aqui nas coisas dela, quero organizar tudo, porque tá tudo muito desorganizado. Então vou fazer e vou gravar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam, já deixa muito like pra me ajudar na divulgação desse vídeo e do canal. Já se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte da nossa família, estamos rumo a 200 mil aqui no YouTube. E vão lá pro Instagram, meu Instagram tá passando aí na tela pra vocês acompanharem um pouquinho também. Vou mostrar pra vocês como que está antes de fazer a faxina, depois eu mostro como que ficou. E aí eu quero tirar tudo que não serve mais, tudo que eu não vou usar mais pra parar de fazer volume. E é isso, vamos lá começar. Eu vou mostrar pra vocês o antes do guarda-roupa todinho, pra vocês verem como que tá. Primeiro ali em cima tá todo o estoque de fralda que ela tem, eu quero organizar ele pra não ficar assim, porque tá muito feio. Aí eu vou ver onde eu vou colocar, ou se eu vou deixar ali mesmo, mas eu vou organizar os pacotes, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês esse lado do guarda-roupa, que é o lado das portas, que é o lado que tá mais bagunçado. Pra vocês verem, olha só como que tá. Essas roupinhas aqui, as roupinhas de cabide, que é vestidinho, o macacão. Aí eu quero organizar por tamanho, colocar do maior até o menorzinho, pra ficar bem bonitinho, ó. Porque tá assim, ó, tudo misturado, tá vendo? Aqui embaixo é as partes de pano, tudo que é de pano que ela tem, que é coelho, fralda de pano, cobertor, toalha de banho. Aí tá assim, ó, tudo misturado, eu quero colocar cada um no seu devido lugar. Tipo assim, só coelho, só fraldinha de pano, só toalha. Tudo de um ladinho do outro, mas por etapa, pra não ficar assim, ó. Porque aí, quando eu for procurar, eu acho melhor, assim tá tudo misturado. Aí eu vou tirar tudo do lugar, dobrar e colocar tudo certinho. Aqui embaixo é o estoque de higiene dela. Ultimamente eu comprei essa caixa aqui de lenço fechada, eu comprei em atacado. É da personalidade, aí veio 48 pacotes, então esse é o estoque de higiene de lenço dela. Que ela tem porque os outros acabaram, aí agora eu vou ficar uns 6 meses sem comprar. Aí aqui também é estoquezinho que eu quero arrumar, quero deixar bem bonitinho. Tem mamadeira nova, tem shampoo, tem sabonete, então eu quero organizar. E é isso, esse lado tá assim, aí eu vou organizar e mostrar pra vocês. Esse outro lado, que é o lado das gavetas, eu vou mostrar pra vocês como que elas estão. Aí aqui em cima é a bancadinha, que eu gosto de deixar as coisas que eu uso nela depois do banho. Que é perfume, é creminho de cabelo, creminho de pele. Aí eu quero organizar tudo nessa bandejinha aqui, ó. Aí aqui as gavetas, eu vou mostrar pra vocês agora como que elas estão e mostrar pra vocês o que é que eu quero fazer. Porque eu quero mudar a organização, a ordem das roupinhas, vou mostrar pra vocês agora. Nessa primeira gaveta, gente, é as coisas que eu uso assim, que eu quero que fique mais prática, sabe? Que é as coisinhas de arrumar ela, que é meinha, eu deixo aqui nesse primeiro potinho. Aí aqui eu deixo só os laços. Inclusive, eu já vou tirar um monte de laços que ela não usa mais. Aí eu vou doar também os laços, bastante, ó. Essa vasilhinha é cheia de laços, aí eu quero tirar alguns que não usa. Meinhas, ela usa todas, todas cabem, aí eu só vou organizar. Aí aqui do lado, ó, aqui na frente das vasilhinhas, eu quero repor as fraldas que ela usa no dia a dia. Estava cheio, aí acabou. Aí eu já quero repor as fraldas pra ficar aqui também. Aí essa primeira gaveta é isso, eu tenho que tirar tudo, limpar. Eu vou limpar com álcool em gel as gavetas. Olha só, nessa gaveta aqui, um monte de roupa já perdeu e algumas cabem também. Aí as que não couberem mais eu já vou tirar pra doar. E aí fica body, fica blusinha, calça, todas as roupinhas que ela usa ficam aqui nessa. E fica nessa daqui, ó, que é a terceira gaveta, ó. Tá lotado também, então tem body, calça, blusinha, short. Essas duas gavetas são de roupinhas que ela usa. E nessa de cima eu quero deixar só a parte de cima, body e blusinha. E na de baixo eu quero deixar só calça, calcinha e shorts. Ela também tem um monte de roupinhas aqui nessa gaveta, que algumas cabem, outras não. Então as que não couberem também já vou tirar pra doar. Ela nem tá abrindo, ó, de tão cheia que tá. Então tem muita roupa aqui que eu vou tirar pra doar dessa gaveta, ó. Tá lotada. Aí eu vou tirar e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? As que couberem eu vou deixar. E as que não couberem eu já vou tirar porque aí fica só fazendo volume, ó. Aí eu já libero espaço. Então vamos lá começar, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Primeira parte finalizada, gente. No final eu mostro pra vocês um tourzinho. Mas eu já organizei aqui a primeira gaveta. Vou fechar ela pra gente fazer as próximas. E aqui em cima também já está pronto. Agora vamos para essas três últimas gavetas que é as das roupinhas, tá bom? Tem muita roupa aqui, eu já mostrei pra vocês, ó, não tá nem abrindo. E aí o que é que eu vou fazer? Vou tirar todas as que não servem mais. Aí as que não servem eu já vou deixando aqui do ladinho. E aí depois eu vou tirar tudo que eu quero separar, só parte de cima e só parte de baixo pra colocar nas gavetas. Então é isso, vou tirar tudo de dentro, limpar. E aí eu vou guardando o que serve, o que não serve, eu vou deixando aqui do ladinho. E vocês vão acompanhando. Tirei tudo, tudo, tudo da gaveta, aí eu tô aqui já colocando aqui, ó. Já tô separando o que cabe nela, eu já tô trazendo de bora e blusinha pra aqui pra primeira gaveta, ó. Já coloquei alguns aqui que cabem. Aí os que não cabem eu já tô separando também já pra tirar fora. Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar todos os bores e blusinhas, parte de cima, já vou colocar nessa gaveta. E aí só depois que eu vou pra outra gaveta que vai ser a parte de baixo, que é calça e short, tá bom? Então eu quero deixar essa gaveta aqui pronta primeiro, pra depois ir pra aquela. Então eu vou tirando as coisas daqui, blusinha e body, que servem já pra ir encaixando nessa gaveta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma etapa concluída, gente, consegui arrumar as duas gavetas, ó, tirei todas aquelas roupas que estavam ali. Essa gaveta está pronta, já mostro pra vocês. Essa daqui também já está toda pronta. E essa daqui ficou vazia, eu vou aproveitar ela pra usar pra guardar alguma coisa que eu não quero deixar, assim, muita coisa em um canto só. Então eu já aproveito ela. Aqui estão todas as roupas que eu separei pra doar. Olha o tanto que tem, ó, tudo roupa que não serve mais em Helena. E aí eu vou separar, separar não, né, guardar na sacola pra doar. E essas aqui são as roupas de cabide, ó, macacão. Essas roupinhas assim que é em cabide, então já vou pegar pra colocar aqui nessa parte. E aí agora vamos começar a arrumar esse lado aqui. Música 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 Tchau, tchau Mais uma etapa concluída, gente Nem acredito que eu consegui dar um jeito nisso aqui Olha isso Olha aqui como que tá Ficou bem bonito, ó Consegui deixar assim bem em ordem Tá lotado Não cabe mais nada aqui, gente Olha, agora vamos para a última parte Que é essa parte de baixo Vou explicar pra vocês Aqui eu vou deixar só o necessário Só bem pouquinha coisa de esses lenços Eu vou tirar a boa parte deles Vou guardar no meu guarda-roupa Vou deixar aqui só uns 10 mais ou menos Vou ver aqui certinho, vou organizar E aí no final eu mostro tudo pra vocês Aqui não coube no cabide, ó Esses 3 macacão Então eu vou dobrar ele certinho E vou colocar em uma das gavetas E aqui fica... Ok, olha quem tá aqui Me fazendo companhia Me fazendo companhia Me ajudando Gente, o Besta tá lotado de coisa pra doar, ó Tem esse saco aqui Que eu já não uso mais em Helena Tem essa coberta aqui, ó Que é bem bonita, branca Eu vou ver aqui o que é que é pra doar E olha quem tá me fazendo companhia Me ajudando Diga... Oi, pessoal Tudo bem? Tudo bem, pessoal Olha só como que ela fica, gente Ela coloca as pernas aqui no berço Fica segurando e fica olhando pra mim Oi Cadê o neném? Achou! Cadê o neném? Achou! Cadê o neném? Achou! Neném achou o neném Ah! Tchau! 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 Olha o que eu resolvi fazer, gente. Resolvi trazer todo o estoque de fralda dela pra dentro do guarda-roupa, pra tirar de cima, que tava muito feio ali. Aí eu já coloquei aqui, ó. Tudo que ela tem de fralda tá aqui, gente. Então ela tem esses três pacotes da Huggies, G, aí tem esse aqui, tem esse da Pampers, mais três da Babysack e quatro da Pompom. Eu tô pensando em colocar alguns lenços aqui, uns dez mais ou menos, e guardar o resto. Eu já guardei os outros. O restante desse aqui eu guardei dentro do meu rack, porque tinha um espacinho lá que cabia. Aí eu tô pensando em deixar só alguns aqui pra uns dois meses e guardar o resto em outro lugar. Aí ali também eu mudei tudo, depois eu mostro pra vocês. E é isso, agora só falta arrumar canto pra esse aqui, ó. Acho que eu vou colocar nesse cantinho aqui, não sei. Esses aqui, não sei se eu coloco tudo. Ou se eu coloco só os dias, uns dois meses e guardo o resto, não sei. Aí quando eu terminar eu mostro pra vocês o tour geral de como que ficou. Prontinho, gente, faxina concluída com sucesso. Vou mostrar pra vocês como foi que ficou. E olha só o tamanho do saco de roupa que eu tirei pra doar, gente. Isso aqui é um saco de 50 litros e ele tá lotado de roupinha pra doar. Então eu vou deixar ele aqui no cantinho pra eu mostrar pra vocês como foi que ficou a arrumação daqui da cômoda. Primeiro eu vou mostrar ali em cima, ó, eu tirei todas as fraldas, deixei só o inalador de Helena. Aí eu vou mostrar pra vocês esse lado aqui primeiro, pra vocês verem como foi que ficou. E olha a diferença, como que tava a bagunça e eu deixei tudo organizadinho. Aqui eu consegui fazer do jeito que eu queria, que era deixar assim em ordem, dos maiores até os menorzinhos, ó. Ficou assim. Aqui eu tirei, gente, um monte de coisa e coloquei nas gavetas, cobertores, é coelho, aqui ficou só mesmo as fraldinhas de pano, ó. Ficou as fraldinhas de pano aqui e toalhas de banho, tudo aqui junto, fralda e toalha. Os cobertores eu tirei pra outro lugar. Aí aqui eu coloquei só quatro macacão dela que não coube nas ombreiras e aí eu deixei aqui pra eu ficar vendo pra usar nela. Ali atrás é um monte de touca, é turbante, sabe, chapéuzinho dela. Aí eu deixei aqui uma caixinha que vem uma piscininha dela. Aí aqui nessa parte de cima eu deixei as mamadeiras que ela tem fechada, champuzinho, sabonete, ó. Caixa de sabonete fechada da mamãe bebê. Aí aqui eu deixei algumas coisinhas assim, uma botinha que ela tem, aqui é um sapatinho, então eu deixei assim aqui. Embaixo eu deixei só o estoque de higiene, todas as fraldas que ela tem e os lenços eu deixei alguns aqui, ó. Deixei uns 20 mais ou menos, acho que tem mais de 20, ó. Deixei esses e esses ali. E aqui eu deixei os pacotes de fraldas G que ela tem, todas estão aqui. Então pra não deixar separado, eu deixei assim, tudo juntinho, que fica mais fácil. E é isso, ó, aqui ficou assim, olha só. Foi assim que ficou. Achei que ficou bem arrumadinho ali, aqui também, ó. Fica muito mais fácil aqui no dia a dia eu conseguir achar as coisas. Aproveitei pra arrumar o beijo também, ó, já troquei o paninho, os paninhos de dentro. Aí ali do lado eu deixei o tapetezinho dela, que ela brinca. E aqui eu vou mostrar pra vocês como foi que eu deixei a organização, ó. Aqui eu coloquei aqueles dois bonequinhos que ficavam no rack, aí eu coloquei aqui porque eu achei que ficou bonitinho. Eu deixei o Hzinho aqui. E aqui na bandejinha eu deixei todas as coisas que eu uso com ela depois do banho. Tem o creme de cabelo, tem o creme de pele. Aí tem o sorinho dela que eu sempre tô usando, aí eu deixei aqui. Perfumezinho, mais perfume aqui atrás, o potinho do contonete e escova. Aí eu deixei a bandejinha aqui, aí ficou assim aqui em cima. Agora eu vou mostrar pra vocês todas as gavetas. Começando pela primeira gaveta, vou mostrar pra vocês como ficou a organização, ó. Eu tirei um monte de laço e aí ficou alguns aqui, ó, ficou bastante ainda. Aí eu deixei os laços aqui do mesmo jeito. Aqui eu só limpei e organizei aqui as meinhas que ela tem. Aqui nessa daqui eu deixei a máscarazinha do inalador, aqui. Aí deixei o estoquezinho de pomada fechada que ela tem. Deixei uma chupetinha, que essa chupeta eu vou vender porque ela ainda não pegou. Ela é da Avente, gente, mas o bico dela é um bico áspero. E aí ela teve agonia porque ele é meio grossinho. Aí deixei pentinho, tesourinha. Deixei uns potinhos de álcool em gel assim, ó. Deixei isso aqui. Aqui eu deixei só quatro paninhos de boca porque eu quase não uso mais com ela. Então eu deixei aqui. Ali atrás eu deixei um vidrinho com o umbigo dela, a pulseirinha do hospital. O primeiro brinquinho dela também. Aí aqui na frente eu coloquei as fraldas que ela está usando. Reposso todas as fraldas. Os lenços aqui, ó. Esse aqui é sem cheiro e aí eu uso pra limpar a boquinha dela. Quando a gente não tem como limpar na mesma hora com água, aí eu limpo aqui. Com esse lencinho. Aqui tem o lencinho que a gente tá usando. Que é da caixa que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, a personalidade. E aqui do lado a pomadinha dela. Então, a visão da gaveta geral é essa daqui, ó. Tá vendo? Essa é a primeira gaveta. Agora vamos para a segunda, que é de roupinha. Mostrei pra vocês arrumando. Aí eu tirei um monte de coisa pra doar, gente. E ainda ficou lotado, olha só. Essas roupinhas aqui é só a parte de cima. Uma blusinha, body, camisetinha. Então, é tudo isso que ela tem, ó. Daqui pra cá é só manga curta, ó. Tudo isso aqui é manga curta. Essas três. E daqui pra lá é manga longa. Aí tá lotado, ó. É só a parte de cima aqui. Aí eu dobrei tudo bonitinho. Ficou assim, ó. A visão. Tirei bastante, gente. Pra doar. E ainda, graças a Deus, ficou muita. Aí essa foi a segunda gaveta. A terceira gaveta, eu já falei pra vocês que é só a parte de baixo. Calça, shortinho, bermudinha, né? Shortinho e calcinha. Então, ó. Ficou assim todas as calças. Essas duas fileiras aqui, ó. Até lá no final é calça, ó. Tá vendo? Calça, calça, calça. Essas duas últimas. Aí aqui é só short. Essa fileira todinha até lá atrás, ó. É short. Aí aqui tem duas calçadinhas que ela tem. Aqui é calcinhas. Isso tudo aqui é calcinhazinha daquelas bunda rica. Todas essas. E ali atrás tem dois maiô e um biquíni dela que não cabe. Então, eu deixei ali. E essa é a visão dessa gaveta aqui, ó. Que é a gaveta de parte de baixo, ó. Ficou assim. E agora vamos pra última gaveta. E a última gaveta, eu coloquei todos os coelhos desse lado aqui, ó. Ela tem até lá embaixo, ó. Tudo de coelho, tá? Desse lado. Aqui. E aqui tá todos os cobertores dela, ó. O cobertorzinho aqui. Aqui embaixo também mais cobertor. O cobertor do beso também. Então, esses cobertores que ficavam ali naquela parte, eu trouxe pra cá. Porque ultimamente ela tem usado bem pouco. Porque ela não usa mais muito essas coisas assim, coelho, sabe? Na idade que ela tá, não usa tanto como antes. Então, eu deixei aqui menos acessível. E é isso, gente. Foi essa a arrumação. Foi assim que ficou. Achei que ficou bem legal. Gostei bastante de ter tirado as coisas dali, ó. Porque aí, como o guarda-roupa dela agora está nessa parede de novo. Aí, não ia dar muito certo ali por causa dos ursos, ó. Então, a gente deixou sem nada. E o berço está assim, nessa posição do lado da cama, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Gente, finalmente terminei. Estou acabada. Foi muito cansativo. Porque deu muito trabalho de separar as roupas. De ver o que não dava mais nela. O que dava. E aí, separar short, calça. Separar tudo. Pra deixar tudo separadinho como eu deixei. Mostrei pra vocês. Sim, foi muito cansativo. Gastei mais de quatro horas pra conseguir terminar. Já é quase noite. E é isso, gente. Foi assim que ficou. Foi essa a faxina. Agora eu quero... Eu tomara, né. Que eu fique um bom tempo sem faxinar. Sem mexer, assim. Que eu consigo manter essa organização por muito tempo. E é isso, gente. Eu tirei tudo, assim, que já não servia mais em Helena. Tudo que a gente não está mais usando. Só as meinhas que estão muito pequenas pra ela. Mas ela não tem outras. Eu vou comprar. E aí, quando eu comprar as meinhas que dá nela. Aí eu vou me disfarçar daquelas ali. Mas é isso. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me ajudem deixando muito like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Porque estamos rumo a 200 mil aqui também. E não deixe de me seguir lá no meu Instagram. Porque lá eu sempre estou mostrando um pouquinho do meu dia a dia por lá também, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Próxima faxina vai ser no meu guarda-roupa. Porque está precisando de mais. E aí, com certeza, o meu guarda-roupa eu vou demorar muito mais. Porque está muito pior. E aí, eu vou gravar pra vocês também quando eu for fazer isso. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. E até os próximos vídeos.